Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan Tanaka, sou mestrando em Ciências Jurídicas na Unicesumar e eu tô aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade, que são as áreas que eu abordo na minha temática. A primeira pergunta que eu recebi foi o que são direitos humanos ou o que é direitos humanos? Direitos humanos são normas internacionais que reconhecem e protegem a dignidade de toda pessoa humana. A mais conhecida que nós temos aí é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece que todo ser humano tem uma dignidade e essa dignidade deve ser satisfeita pelos estados, pelos estados que fazem parte. A outra pergunta que eu recebi é qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos, como eu expliquei anteriormente, são normas na esfera internacional que reconhecem e protegem o ser humano, né? O grupo ser humano. Então, todo ser humano é protegido internacionalmente. Já o direito fundamental é a mesma norma que direitos humanos, mas reconhecido no aspecto interno, nacional, né? No aspecto nacional. Como assim? É reconhecido no nosso ordenamento, né? Na nossa legislação. É... A gente pode citar o artigo 5º da nossa Constituição que reconhecem diversos direitos fundamentais, inclusive a dignidade humana e a saúde. Então, a única diferença que existe entre os dois são... Em qual aspecto eles estão relacionados, né? Direitos humanos é uma norma internacional e direitos fundamentais são direitos humanos, mas dentro de um aspecto nacional, né? Dentro do nosso ordenamento jurídico. Essa é a diferença que a gente pode fazer assim, basicamente. Outra pergunta que eu recebi é qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos da personalidade, né? Os direitos fundamentais são os mesmos direitos da esfera internacional, só que reconhecida no âmbito interno, né? Reconhecida na nossa Constituição, nos demais códigos, né? Como, por exemplo, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que fala sobre a dignidade humana e nunca trazendo para o tema atual o acesso à saúde, né? Porque nós estamos numa pandemia e a saúde... E a gente pode linkar atualmente como um direito fundamental à saúde de todos, né? Então, esse é um direito fundamental de todo o grupo de indivíduos, né? Já os direitos à personalidade, temos a proteção específica de alguns direitos, né? Do indivíduo, como, por exemplo, o direito à imagem, à privacidade, à segurança, né? A identidade... E esses direitos são pessoais, mas que é uma proteção de cada indivíduo, né? Então, a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos à personalidade é que os fundamentais atingem o nosso grupo como um todo, né? Toda pessoa merece ter uma saúde, um mínimo de saúde, né? Já o direito à personalidade é aquele direito que protege especificamente um indivíduo, né? Como eu citei, o direito à imagem, a privacidade, né? E eles estão protegidos no Código Civil, né? Que eles trazem um rol de direitos à personalidade de ser protegido, né? O Código Civil, no caso, são a nossa legislação que rege as relações particulares de cada indivíduo. Agradeço muito pela participação, pela atenção de vocês. Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!